Alô meu povo querido de todo o Brasil, aqui quem nos fala é o amigo locutor Guilherme Barreto, locutor do rodeio, passamos por aqui para falar de vocês dele, Cosme Aguiar, o homem do Pix, Passa o Pix! Passa o Pix que eu fico com você, Passa o Pix que eu namoro com você, Passa o Pix você é minha paixão, Sem o Pix eu não fico não, Passa o Pix que eu fico com você, Passa o Pix que eu namoro com você, Passa o Pix você é minha paixão, Sem o Pix eu não fico não, Oh menino deixa de conversa, Coisa feia de se falar, Eu quero beijar na boca, Ser feliz e namorar, Eu quero beijar na boca, Ser feliz e namorar, Se for pra passar o Pix, Com certeza não rolar, Se for pra passar o Pix, Você pode bloquear, Passa o Pix que eu fico com você, Passa o Pix que eu namoro com você, Passa o Pix que eu namoro com você, Passa o Pix você é minha paixão, Sem o Pix eu não fico não, Ô menina, deixa de conversar, coisa feia de se falar Eu quero beijar na boca, ser feliz e namorar Eu quero beijar na boca, ser feliz e namorar Se for pra passar o bix, com certeza não rolar Se for pra passar o bix, você pode bloquear Passa o bix, que eu fico com você Passa o bix, que eu namoro com você Passa o bix, você é minha paixão Sem o bix, eu não fico, não Passa o bix, que eu fico com você Passa o bix, que eu namoro com você Passa o bix, você é minha paixão Sem o bix, eu não fico, não Ô menina, deixa de conversar, coisa feia de se falar Eu quero beijar na boca, ser feliz e namorar Eu quero beijar na boca, ser feliz e namorar Se for pra passar o Pix, você pode bloquear Se for pra passar o Pix, você pode bloquear Se for pra passar o Pix, com certeza não rolar Se for pra passar o Pix Se for pra passar o Pix, com certeza não rolar Se for pra passar o Pix